Chaves baratas do Windows 10 vendendo e feito água após anúncios da Microsoft que não venderia mais. Quais baratas do Windows 10 venderam e feito água após anúncios da Microsoft que não venderia mais? O Windows 10 é uma versão mais amada do sistema operacional e graças a isso quando a Microsoft anunciou que deixaria de vender licenças do Windows 10 na Microsoft Store no dia 1º de fevereiro de 2003, muitas pessoas ficaram preocupadas com anúncios à procura por chaves do Windows 10 vendidas por terceiro a preço mais acessível aumentou. Embora a Microsoft tenha confirmado o fim das vendas, isso não significa a invalidação de keys com alguns revendedores, ainda rendo o Windows 10 em estoque, mas naturalmente com quantidade limitada. Além disso, usuários com licenças válidas do Windows 7 e do Windows 8 e 8.1 também sempre puderam fazer o upgrade gratuito para o Windows 10. A ativação do Windows 10 remove uma das coisas mais irritantes que qualquer usuário consegue ter enquanto usa o sistema operacional da Microsoft, que é aquela mensagem como marca de água que fica na lateral do computador pedindo para você ativar e continuar assim, independente se você está jogando ou assistindo alguma coisa. Além disso, garante as autorizações. O aumento da busca acabou sendo pelo temor de que a diminuição das keys se tornando cada vez mais raras, os preços também pudessem aumentar bastante. E com muita gente enrolou bastante, até finalmente ativar uma licença acabou correndo. Isso sem contar com o povo que preferiu estocar keys para poder ativar em outras máquinas. Em resumo, com a Microsoft resolveu deixar de vender licenças do Windows 10 como forma de tentar popularizar o Windows 11. A procura por chaves vendidas por terceiros está aumentando. No entanto, é importante ter cuidado ao comprar chave de terceiro e pegar em algum lugar confiável. Na Amazon tem opções de venda. No caso tenha interesse, confia link de afiliado. A Amazon iria atualmente um dos itens mais vendidos da categoria de informática da loja. Compre o Windows 10 Pro super barato. E caso tenha interesse em descobrir que outros itens têm vendido bastante, você pode ver o topo 100 de informática da Amazon. Nesta área tem essas keys aí e várias outras coisas que os consumidores têm pego.